Diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico. Vamos falar sobre? Alguns anos atrás, aconteceu um consenso em Montreal, no Canadá, onde acabou-se por dividir o quadro clínico, ou seja, as formas como a doença pode se apresentar, em algumas síndromes. Então, são elas, esofágica e estresofágica. Mas vamos no começo. Nós, médicos, começamos a pensar em refluxo doença quando um paciente entra aqui na sala reclamando de queimação ou pirose com uma frequência mínima de duas vezes na semana. Muitas vezes há também regurgitação, mas é muito importante que se comece fazendo um questionário completo onde essas respostas vão acabar nos norteando para o próximo passo. Então, quando a gente fala em síndrome esofágica, a gente pode dividir em sintomas, síndrome de sintomas, e a gente vai ter os sintomas típicos. E também a dor torácica por refluxo, que muitas vezes pode até mesmo ser confundida com infarto. Ainda na síndrome esofágica, nós temos síndrome com lesão esofágica. E aqui estão os piores achados, que são os achados que levam às piores complicações. A esofagite erosiva, a estenose esofágica, onde o excesso de refluxo chega a causar um estreitamento no órgão, levando à dificuldade para emulir. O próprio esôfago de Barrett e o adenocarcinoma, ou câncer de esofago. Por outro lado, nós temos as síndromes estresofágicas. E dividindo essas síndromes, fazendo associações estabelecidas, ou seja, a gente já sabe que vem do refluxo. Por exemplo, tosse por refluxo, laringite por refluxo, asma por refluxo, e mesmo erosando o esmalte dentário por refluxo. E temos também as associações sugeridas, ou seja, elas não batem o martelo, mas são fortes indícios da presença da doença. E eu posso enumerar faringite de repetição, sinusite de repetição, fibrose pulmonar sem uma outra causa, e aí a gente vai chamar de idiopática, e pessoas que inclusive têm otites médias de repetição, ou seja, infecções no ouvido por refluxo. Claro que dores torácicas, como eu já falei, podem ser decorrentes de um problema motor do esôfago, mas sempre, sempre, a gente tem que descartar um problema cardíaco junto ao seu cardiologista. Claro que além disso, nós podemos ter os sintomas atípicos, como a dor na região do epigástrio, que nós médicos chamamos de epigastrologia, e também náusea, distensão abdominal, eructação, ou seja, arrotos, mas muitos desses sintomas são genéricos e presentes em cerca de 40% da população. Sabe o que vale lembrar? Que a frequência com que as pessoas têm os sintomas e a gravidade, ou seja, dores maiores e desconforto, não se correlacionam com o grau de lesão esofágica, ou seja, você pode não estar sentindo nada e já ter complicações, ou ser uma pessoa bastante sintomática e nos exames não aparecer nada muito evidente. E os sintomas estresofágicos, como eu disse já, a laringite, a tosse, a asma, etc. Bom, elas estão presentes em 20% a 50% daqueles que têm doença do refluxo, e muitas vezes as pessoas nem pensam que isso tem a ver realmente com refluxo. E por fim, alguns pacientes podem também não sentir nada, são os chamados assintomáticos. É bem comum nos nossos idosos, seja porque a acidez do suco gássico já é naturalmente menor, ou porque as pessoas acabam possuindo uma diminuição da percepção da dor. Vou falar dos exames complementares no próximo vídeo dessa série. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.